Olá galerinha do YouTube, nesse vídeo gostaria de compartilhar com vocês um raciocínio que eu desenvolvi e acredito que a maioria de vocês também A respeito das duas principais mudanças nas regras para a monetização dos vídeos do YouTube Uma é com respeito ao número de inscritos O YouTube está exigindo que o canal tenha obtido mil inscritos nos últimos 12 meses E a outra e mais rígida é que o canal tenha acumulado nos últimos 12 meses mais de 4 mil horas de visualização nos vídeos Meu raciocínio é o seguinte Vai estar passando aí na tela para vocês Meus cálculos Se uma hora tem 60 minutos Se multiplicarmos esses 60 minutos por 4 mil horas Obteremos aí 240 mil minutos Dividindo esses 240 mil minutos por 12 Chegaremos a 20 mil minutos Portanto Se um canal postar um vídeo de 1 minuto por mês Consequentemente Consequentemente esse vídeo terá de ter 20 mil minutos de visualização Ou seja, 20 mil visualizações Como grande parte dos canais postam em média 4 vídeos por mês Fazendo aqui uma projeção Se um canal postar 4 vídeos de 4 minutos por mês Cada vídeo precisará ter 2.500 minutos de visualização Que corresponde a 2.500 minutos dividido por 4 625 visualizações Portanto No decorrer de 12 meses Postando 48 vídeos Multiplicando Multiplicando Esses 48 vídeos Por 625 visualizações Chegaremos A 30 mil visualizações Ou seja Um canal precisará ter 30 mil visualizações Ao menos 30 mil visualizações Por ano Para que seus vídeos possam Continuar Sendo monetizados Claro que não é só isso Existem outras questões Acredito que a maioria de vocês mesmos Sabem Quais são Tipo A qualidade dos vídeos Retenção de público Entre outras coisas Bom galera Esse foi o meu raciocínio Se gostarem do vídeo Deixe um like Deixe a opinião de vocês também No comentário Se concordam Com o meu raciocínio Ou não Muito obrigado Grande abraço Obrigado O meu raciocínio Deixe o meu raciocínio É sempre o raciocínio Com o raciocínio